Alô galera de casa aí que acompanha o canal da GR6, eventos da GR6 Explode, eu tô com esse cara aqui ó, o número 1 do Brasil, o fenômeno. Com vocês e pra vocês, GR6 Explode, MC Pedrinho. Pedrinho, fala aí dessa decisão da justiça. Bom, eu queria só falar que a gente respeita, eu respeito a decisão da justiça, do governo e tudo mais. E só quero avisar, agradecer todos os meus fãs que estão com a gente aí desde o começo, que agora estão com a gente mesmo, tá com a gente apoiando. Eu sei que o que eu cantava era errado, mas a gente tá fazendo uma nova letra, novas músicas que vão impressionar o Brasil. Vou soltar um pouquinho e depois eu começo a falar de novo, é assim ó. Acordei e lembrei dos passados meus, e de um grande sonho de um menino que aconteceu. Mas era uma vez, um menino sonhador, orava toda noite pedindo para o Senhor. Queria da minha família o melhor de mim, ter fé e esperança pra um dia ser MC. Só um pouquinho, essa é mais ou menos o tipo que a gente vai começar a lançar, tipo várias outras que fala pra minha descer devagarinho. A gente tá pensando muito em mudar as letras, graças aos fãs, e a gente quer conquistar não só as crianças, a gente quer conquistar todos os tipos de fãs. E eu quero agradecer a todos mesmo, pedir desculpa aí, entendeu, pra quem acha que eu tô errado, tô certo, obrigado mesmo. E não está aí, quero agradecer a Deus, né, porque se não tem Deus, não tem nada. Com Deus nós conseguimos tudo, alcançamos tudo. Eu acho assim, pedir desculpa, eu acho que você não tem que pedir desculpa. Eu acho o seguinte, que assim, Dom, quem deu foi Deus. Então ele escolhe. Se hoje você é o MC Pedinho, isso já estava escrito. Então hoje você, entendeu, foi julgado, lá sentença aí, ou eliminado, ou eliminado. A gente tá entrando com os advogados e tudo mais, só que assim, não fica triste. Toda a galera de casa ali te apoia, toda a galera ali vai te ajudar, entendeu, todos os seus fãs. Então assim, não fica pedindo desculpa. Essa é a minha opinião, porque você não matou, você não roubou, tá entendendo? Você não cometeu nenhum crime, você não tirou vida de nenhum pai de família. Eu só queria mesmo deixar meu som, que tipo, eu pensei que não ia acontecer isso no começo, graças a Deus não aconteceu. Esse foi o seu sonho, levar? É, meu sonho, levar, tipo, meu dom que Deus me deu pra todo mundo. Tipo, eu sei que se eu parar de cantar, tipo, esse tipo de música, eu vou conseguir cantar outro tipo de música. Porque Deus me deu um dom, né, que graças a Deus eu peço obrigado pra Ele. Obrigado a todos os meus fãs aí, meus pais, GR6 aí, entendeu? Eu, o Juninho que tá com nós aí, meu pai, o Gugu, tá ligado? O Rodrigo, o Buitão, minha mãe aí, todo mundo que tá correndo com a gente. Quero agradecer de coração mesmo, obrigado por sempre que tá comigo. Esse cara que só leva alegria, o coração das pessoas, independente da forma, mas sempre procurou levar alegria e levar, entendeu, o seu som. O sonho dele sempre foi... Espalhar meu som. O som é cantar, por todo o Brasil. Porque na primeira vez eu cantava. Pessoal, que a gente tá mudando, hein, tá vindo novidade, vocês já pegaram a primeira palhinha, exclusividade aí, pra vocês no canal da GR6 Explode. Essa é a novidade. Pode mandar do menor do chapa? Pode, pode. A bandeira é sagrada, eu jamais irei negar. A mulher dos meus amigos, eu não posso cobiçar. Não posso conspirar, nem acusar em vão. Só fortalecer os caídos, orientando mais no vão. Logo menos essa vai sair com o menor do chapa, a Relíquia, que tá também daquele jeitão. E eu quero que ele seja uma inspiração pra mim e já é, né não? Valeu Menal, valeu todos os meus gays aí, meus fãs, Pedrináticas, Pedrináticas, eu agradeço mesmo de coração. Obrigado por tudo, amo vocês. Agradecer o apoio de toda a galera aí, tá certo? O Pedrinho tá aqui. Saiu eliminar, ele não pode fazer show, mas ele tá aqui. A gente não pode proibir, a gente não tá na ditadura, a gente respeita a decisão, só que a gente tá mudando. A gente tá entrando com os advogados e tudo mais, estão fazendo todo o processo normal, respeitando a justiça. Só que eu quero deixar aqui um aviso, entendeu? Pra toda a galera do governo, do Ministério Público, toda a galera, entendeu? A mesma atenção que deu pro Pedrinho pra ver esse caso, eu queria que desse atenção pro menor que tá na rua roubando num farol, que tá na rua dormindo, não tem o que comer, entendeu? Qual o futuro dessas crianças que tá na rua aí, que não tem o que comer? É roubar, tá entendendo? É assaltar, é furtar, é matar alguém. Então vamos dar atenção pra todas as crianças, pra todos os menores, assim como vocês deram atenção, viraram todos os ourofortes pro Pedro Maia, mais conhecido como MC Pedrinho, tá certo? Muito obrigado ao carinho de vocês e o respeito que vocês têm pra esse moleque aqui, que Deus deu um dom pra ele, entendeu? Que só quem pode parar e tirar se chama Deus, tá certo? O Criador, esse é de verdade. Valeu, gente! Obrigada aí, eu que agradeço a todos aí. Valeu aí.